Influenciadora filma a traição do namorado imposta das redes sociais. Vê se caso pode ser considerado crime. Influenciadora reprodução Instagram. A influenciadora que flagrou uma traição do namorado imposta das redes sociais pode ter o caso considerado um crime, entenda. A influenciadora Emilei Tamara, de 27 anos, fragou uma traição do namorado em um motel e publicou um vídeo do momento das redes sociais. A exposição da situação das redes sociais pode gerar um processo para a influencer. O flagrante aconteceu após Emilei rastrear a localização do namorado pelo GPS do carro ao entrar no quarto do motel. A influenciadora encontrou o namorado, Thiago, com a amante. O caso ocorreu em Olinda, Pernambuco. O vídeo foi gravado por um amigo de Emilei, que ajudou na busca por Thiago, que ainda tinha pego o carro da influenciadora emprestado. Ele disse que ia resolver umas coisas e pegou o meu carro. Coloquei para rastrear pelo GPS e descobri o motel. Foi de garagem em garagem e achei o meu áudio, explicou Emilei em uma entrevista. Quando eu entrei, falei com ele e procurei a menina de início logo que não ia bater nela. Ela explicou que a atitude de influenciadora que aprovou o flagrante do marido pode ser crime. De acordo com o especialista entrevistado pelo G.O., o flagrante de Emilei não é considerado um crime. Porém, a influenciadora pode ser processada pelo uso da imagem do namorado sem autorização prévia. Arranjou a imagem dele e o direito de imagem garantida.